Eu continuo aqui na porta, acompanhando toda essa movimentação da polícia, movimentação da perícia, nesse momento que acontece aqui. Eu quero fazer uma pequena correção. Agora há pouco eu falei que o pai de uma das vítimas é ex-desembargador, mas na verdade é desembargador e sim ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu estou aqui para a gente falar com relação a OAB, que a gente inclusive recebeu uma nota agora há pouco, repudiando esse crime e buscando e pedindo, na verdade, uma solução ágil e sele para esse caso. Agora eu converso com o presidente da comissão, o presidente da comissão de prerrogativas da OAB, que vai falar com a gente com relação a tudo isso. A gente notou que houve uma grande movimentação desde os primeiros momentos da OAB, com o presidente, com o senhor aqui também, acompanhando tudo isso de perto. Não é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Nós estamos aqui a pedido do presidente Lúcio Flávio, que me encarregou, enquanto presidente da comissão de prerrogativas, encarregou também o vice-presidente da OAB, o doutor Tales, para estar aqui presente e pedir elucitação rápida, que seja Celery, para dar uma resposta imediata a toda a advocacia. Nós precisamos dessa resposta, é necessária essa resposta, porque um ataque a um advogado, a qualquer advogado, é um ataque à nossa classe, mas principalmente um ataque à sociedade. Presidente, quais as informações que vocês tiveram com relação a esse caso? Inicialmente, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual era a área que os dois trabalhavam. Na verdade, tudo é muito novo, tudo é muito... aconteceu agora. Nós não temos muitas informações. Os fatos acabaram de acontecer, eu conversei com um dos sócios, a única notícia que nós tivemos é que um cliente ligou na sexta-feira passada, marcando uma entrevista com os advogados, e não apareceu na sexta, não apareceu na segunda, na terça, e hoje apareceu e parece, ao que parece, numa forma de simulando um assalto. Ninguém sabe ao certo do que está acontecendo, as investigações prosseguem, nesse exato momento, já começaram, e o que nós esperamos é uma resposta o mais rápido possível, porque nós não podemos deixar isso da forma como está. Quais os passos da OAB daqui pra frente, né? Que a gente sabe que vocês estão acompanhando tudo, inclusive, de muito perto tudo isso, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com essa força-tarefa que a gente sabe que é montada a partir de agora pra tentar elucidar esse caso, mas quais os passos da OAB com relação a isso agora? Até porque a gente viu que houve uma comoção muito grande de outros advogados também que vieram pra cá, pro local. É natural, a advocacia foi atingida, né? Nós todos fomos atingidos, é natural que todos estejam cobrando por respostas, e a função nossa agora, enquanto instituição, é estar ali vigilantes, cobrando respostas rápidas pra que isso não possa acontecer novamente. Quando um é atingido, todos nós somos atingidos. Doutor, quem eram esses advogados, né? Aqui próximo a gente levantou a informação de que são dois homens novos, um de 41 e outro de 47, mas com que esses advogados eram no meio mesmo da advocacia? Porque toda vez que acontece um caso como esse, se levantam muitas especulações. Mas o que a gente já levantou aqui são duas pessoas do bem, que não mexiam com essa área criminal. Exatamente, é uma situação... Por isso que ainda é muito cedo pra fazer qualquer tipo de especulação. São advogados realmente jovens, que não atuavam, pelo que eu fiquei sabendo, na área criminal. Então, são advogados que atuam... São advogados de filhos de pessoas importantes, atuantes, guerreiros, combativos. Com certeza, nós não podemos fazer nenhuma especulação no momento pra saber o que que tá acontecendo. Olha, a gente agradece a sua participação. A gente vai também continuar aqui acompanhando o caso, Silvia. Eu vou pedir até pra gente abrir um pouquinho o que que vai mostrar ali pra gente, que nesse momento tá uma movimentação, né, o carro do IML, o Rabecão, já encostou ali pra retirada desses corpos. E é um momento realmente, Silvia, porque agora há pouco a gente viu muitos familiares aqui de muita comoção, que vieram até aqui, que receberam essa informação, os advogados que eram conhecidos aqui de muita gente, né, bem quistos aqui por todo mundo. E são advogados que, como o próprio, né, presidente falou, são advogados que não tinham, até então, que se saiba, nenhuma rixa, não tinha nenhum problema com ninguém e, de repente, acabam perdendo a vida dessa forma trágica, ousada, porque a própria polícia colocou muito bem isso agora há pouco, de que foi uma forma ousada, até porque aqui é um local bastante movimentado, um local que não é rota de fuga, como costuma ser pra outros criminosos, e é um local que, no horário, por volta de três e meia da tarde, tinha, sim, uma grande movimentação de pessoas aqui, Silvia. A gente vai continuar, claro, acompanhando esse caso de perto, conversando com a polícia, eu conversei com o delegado agora há pouco e disse que, por enquanto, não vai falar, até porque esse é o momento que ainda está se levantando essas informações, pra que essas informações sejam dadas de forma correta e com toda certeza com relação a esse caso. Silvieira. Fred, Silvieira, eu preciso do seguinte, como eu disse, né, tem telespectadores que vão chegando com o passar dos minutos aqui em que a gente já estava ao vivo, eu preciso que você faça a narrativa exata do que a gente ouviu de testemunha, as pessoas que estão aí próximas, desse crime da maneira que ele foi cometido. Tipo, chegaram lá, estavam, se apresentaram, aquele negócio de marcar o horário e tudo, eu queria que você contasse a história, o enredo pro telespectador. Exatamente, Silvieira. Então, pra você que está chegando, a situação foi. Agora há pouco nós acompanhamos, essa secretária saiu daqui muito assustada, chorando, acompanhada de agentes da Polícia Civil, ela ficou praticamente a tarde inteira aqui também dando esses detalhes do que teria acontecido. A informação, como o presidente colocou agora há pouco, é de que esse homem ou esses homens teriam marcado na sexta-feira uma reunião, uma consulta aqui, para vir aqui nesse escritório. Só que não apareceram e vieram aparecer somente hoje. Eles chegaram por volta de três, três e pouco, foram atendidos, esperaram o momento de entrar nessa sala e dentro dessa sala, segundo o relato dessa testemunha ocular, testemunha que esteve, inclusive, com esses homens, disse que eles esperaram para esse atendimento. Depois de entrar, eles conversaram um pouco com esses advogados, depois um dos advogados saiu para uma sala, depois voltou, e ela disse que depois, em seguida, já ouviu o primeiro tiro. Quando ela escuta o primeiro tiro, ela corre dessa sala, vai para uma sala em frente, se tranca, entra também no banheiro e acaba trancando a porta. Do lado de cá, tem uma outra clínica, onde ela pede ajuda, ela acabou gritando por socorro e pedindo ajuda, só que quando ela grita na janela, ela escuta, então, o segundo tiro, esses tiros, segundo a polícia, dados aí direcionados para a cabeça desses advogados. Ela consegue, então, socorro, mas quando ela sai aqui fora, já há uma grande movimentação, e essa movimentação, naturalmente, ninguém, pelo menos o que a gente levantou, teria visto esses homens saindo daqui, porque a informação dessa secretária é que esses homens teriam chegado aqui em um carro branco, mas não há ainda informação se esse carro permaneceu aqui na porta ou se ele deu fuga em outra esquina, em outro local. A informação é que esses homens chegaram na cara limpa, não fizeram questão de se esconder, pareciam conhecer o ambiente, já que nesse escritório não há câmeras de segurança, então, eles se sentiram seguros e tranquilos para agir. Agiram na maior frieza, tiveram tempo para isso, atiraram. Inclusive, eu conversei agora há pouco com um perito, possivelmente com um revólver calibre 38, porque esse revólver, ele não deixa a cápsula, ao contrário do que acontece com a pistola, justamente tudo programado para que não se deixasse no local, Silvia, nenhum vestígio que pudesse facilitar o trabalho da polícia. Mas nós sabemos que a polícia do estado de Goiás já começou a trabalhar, a partir do momento que levantou essas informações, a gente vê que a polícia não saiu daqui um minuto sequer, outras forças de segurança também vindo para cá, então, muitas pessoas já estão se movimentando para essa força-tarefa. Pois não, Silvia? Olha, a Wanda, nossa produtora, que faz parte da nossa central de apurações do Cidade Alerta Goiás, acaba de trazer para a gente uma estatística aterrorizante, de que três casos já de advogados assassinados só este ano. Isso é muito sério, né? E não é somente para a ordem dos advogados do Brasil. É o que diz, são vítimas que acabam sendo aí, pelo amor de Deus, engrossando uma estatística envolvendo a UAB. Ô, meu Deus do céu, olha só, eu fico imaginando, Fred Silveira, você me contou dos familiares neste exato momento ali, o carro, o caminhão do IML sai com os corpos dessas duas vítimas, desses dois advogados. A situação que você percebeu quando os familiares chegaram foi qual, Fred Silveira? Porque eu fico imaginando a pessoa receber uma ligação em casa, no celular, dizendo o que aconteceu. Olha, Silvia, durante esse período que nós chegamos aqui, a gente viu, sim, uma grande movimentação, inclusive alguns familiares chegaram aqui naturalmente desesperados, porque a própria polícia, o próprio delegado, quando chegou, ele não tinha muitas informações. Agora, você imagina um parente chegar aqui no local, ver toda essa movimentação, não saber direito o que aconteceu. O próprio presidente disse agora há pouco que é uma verdade, as informações ainda eram desencontradas, as informações ainda eram muito superficiais. Então, alguns parentes chegaram, a gente viu que colegas também, eu vi advogados chegarem aqui emocionados, eu vi advogados se abraçando, eu vi advogados aqui assustados, chegando e perguntando o que teria acontecido, e eu vi também a revolta da classe, dos amigos, dos vizinhos que trabalham aqui próximos. A gente percebeu que uma senhora saiu daqui, inclusive amparada, um senhor também, parecia certio, não me recordo, mas saiu daqui também amparado, por alguns familiares. Agora, a gente acompanhou agora há pouco, a saída dos corpos retirados aqui do IML, daqueles seguirem então, os familiares e também parentes seguem, para levar toda a documentação, só que agora começa esse trabalho, um trabalho árduo, um trabalho que requer-se uma força-tarefa, um trabalho que movimenta, não somente a polícia, como a OAB, como a inteligência da polícia militar, da polícia civil, para que esses levantamentos tragam de fato material suficiente para que se chegue ao autor, aos autores ou ao mandante desses assassinatos que aconteceram hoje aqui na capital. Silvier. Obrigada, Fred Silveira, pela sua participação sobre este assunto.